Ovelha querida, que Deus e o céu te guardem, ótimo domingo pra você. Ó, eu tenho duas coisas pra te falar. Uma é uma boa notícia e outra é um pedido, mas é algo bem simples. A boa notícia é que hoje, domingo, nós, através do canal do YouTube, já alcançamos 991 mil vidas. Glória a Deus, quase um milhão, faltam só 9 mil pessoas para nós chegarmos ao número de um milhão de vidas alcançadas através desse canal do YouTube, o canal Bispo Bruno Leonardo. Glória a Deus, né? Nosso Deus é fiel. Bom, qual o meu pedido a você? Eu queria que hoje, domingo, você apresentasse esse canal a pelo menos, pelo menos, uma ou duas pessoas. Alguém que não é inscrito, inscrita e que você quer que essa pessoa, que eu também seja profeta na vida dela. Eu quero que você apresente o canal pra essa pessoa e peça para ela se inscrever hoje. Eu quero ver a força, né, das minhas ovelhas agora nesse pedido que eu estou fazendo. Se Deus quiser, e eu sei que ele quer, amanhã vamos estar comemorando o número de um milhão de vidas para o Senhor Jesus. Um milhão de vidas alcançadas através do canal do YouTube. Eu conto com você hoje, tá? Que Deus e os céus te guardem.